Sete horas e dois minutos, um bom dia pra você, a sexta-feira que seja maravilhosa pra todos nós, parceria feita e vamos trabalhar porque tem notícia importante. Atenção, sete horas e dois minutos, a Secretaria de Estado da Saúde divulgou o novo informe epidemiológico da dengue. A boa notícia da sexta, pra gente começar bem, sete horas e dois minutos, aconteceu uma redução do número de casos desta doença, muito séria gente, dengue mata. Também caiu o número de municípios com alto risco da epidemia, entende? Os dados foram apresentados durante uma palestra na Assembleia Legislativa, abrindo o BG Manhã, vamos ver? Durante a palestra foram apresentados dados que apontam que durante os anos de 2017 e 2018, não houve morte por dengue no Estado. Este ano, a partir do mês de maio, o vírus circulou de forma agressiva e já foi a causa da morte de 12 pessoas. 40% das pessoas que morreram vítimas da doença foram crianças e adolescentes de até 14 anos de idade. Este ano, foram 3.644 casos confirmados de dengue, enquanto no ano passado foram 158 casos confirmados. Ainda de acordo com a diretora de vigilância em saúde, o cenário é preocupante. Ela lembrou que no quarto lira, levantamento do índice rápido para o Aedes aegypti, divulgado em julho, 26 municípios sergipanos estavam em situação de risco de infestação do mosquito. As intervenções estratégicas por meio da brigada itinerante realizada nos municípios sergipanos, reduziu o alto risco em 16 cidades. Atualmente, 10 municípios sergipanos estão em alto risco de infestação do mosquito. São eles Porto da Folha, Capela, Simão Dias, Nossa Senhora da Glória, Salgado, Japoatã, Tomar do Geru, Itabaiana, Riachão do Dantas e Ribeirópolis. Esses 10 municípios vão estar recebendo a brigada. Nós já estamos, nessa semana, atuando no município de Simão Dias, que é um dos que está entre os 10. E estaremos, na próxima semana, também indo ao município de Nossa Senhora da Glória. Então, essa é a primeira ação, é a brigada indo para o município, no momento que nós entendemos que a última atuação da brigada nos municípios que estavam em alto risco no quarto lira, eles apresentaram uma redução para a sociedade também contribuir, porque se você for olhar o que se tem de registro, que em termos de 70% a 80% desses criadores estão dentro do próprio domicílio. Se está dentro do próprio domicílio, completa cada um de nós ter o cuidado com o nosso ambiente. Vamos conscientizar, vamos pedir à sociedade que faça seu papel no controle do Aedes. E está aí, está aí, gostei, deputada Goretti, gostei nessa, exatamente isso, precisamos fazer o nosso papel. Então, há essa interligação, governo federal, governo estadual, governo municipal e população. Eu, você, todos nós juntos, nesse combate específico, o negócio da dengue é um negócio muito sério, gente, porque mata, mata uma pessoa querida que está próxima de você, eu mesmo, você mesmo pode morrer. Então, a coisa é muito séria, 70% a 80% dos casos, dos criadouros desse danado, desse mosquito, 70% a 80% estão aonde? Dentro da sua casa, colabore, pelo amor de Deus. 7 horas e 5 minutos, mas atenção, com relação a chikungunya, foram registrados até o momento 50 casos. Não houve a confirmação de casos de zika, então, todo o cuidado, toda a precaução, toda a conscientização e toda a ação nesse sentido, por favor. São 7 horas e 5 minutos, mas atenção, com relação a chikungunya,